Bora tentar, tentar não, bora pegar alguma skin, mais uma skin pra sorteio diário pra vocês. E ó, de sorteio diário a gente já tá grandaço, né? Desde o início de outubro até dia 17 do 12, que são as skins que eu já tenho no inventário, estamos chegando na marca de 200 mil reais em skins pra sorteios diários pra vocês. Já temos skin no inventário até dia 17 do 12, só que a gente quer ter um estoque maior ainda. E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 Hal, com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Bayonet e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos! A gente acabou de pegar aqui no CSGO.net, inclusive, essa Kingsnake pra sortear pra vocês, ó. 2.800 reais, acabamos de pegar ela. Sorteios diários acontecem pras pessoas que depositam no CSGO.net usando o cupom SONHO. Vamos tentar pegar mais alguma skin aqui pra vocês de sorteio diário. Estava pensando em algo tipo assim. Legal. Assim. Assim. Legal. Mano, será que a gente consegue ganhar essa Talon Ultra Violet com 3 dólares? Vamos ver. Paga, filha da... Foram quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiros de 3 dólares, irmão. Ó, já chegou a Talon, inclusive, ó. Esse S.G.net é muito rápido, irmão. Ela vale 2.200 reais, então já vamos aqui, ó. Talon Ultra Violet. Essa Bow e Marble Fade... Essa Bow e Marble Fade é interessante também. Podia pagar, hein, velho. Podia pagar, hein, velho. Tipo, rapidinho. Tipo, pagou. Tá ligado? Pagou. Pagou. Tá ligado? Tipo assim, pagou. 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 Aumenta isso pra 3%, Saulão. 3% é a calma. Vou aumentar, então. Paga rápido, viu? Porque aqui a gente tá falando de 18... Tu sabe muito, Dolgamer. Fez a boa pro chat porque pegamos mais uma paquinha pra sortear pra vocês. 988. Se eu continuasse no 0.50 em alguma coisa, eu não teria pego, mano. Paulo, agora coloca 5% em uma Butterfly. Deixa pra um próximo vídeo, velho. 600 dó, Butterfly, pô. Eu posso dar um tiro. Caralho, você sabe muito! E, guys, vamos ter, então, mais uma Butterfly pra sorteio diário pra vocês, velho. Só sei que a gente saiu de Talon, Bowie, Butterfly. Inclusive, Butterfly já vai pra conta agora mesmo. Isso é CSGO.net. Isso é cupom sonho, irmão. Tudo que a gente tá pegando aqui no CSGO.net vai pra vocês aqui de sorteios diários. No mês 11 vai ser o sorteio da HAL mais 10... Da HAL, a Welcome to the Jungle, mais 10 facas. 11 facas autotrônicas. Em dezembro, eu ainda não sei quais serão as facas que iremos colocar. Mas, já temos definido que o sorteio de dezembro será dela. Baioneta Ruby. Não vale isso daqui? Não, tá? Vale muito mais que isso. Então, temos, até o dia 22, sendo que faltam duas skins ainda pra preencher as lacunas aqui, 207 mil reais e 100. 207 mil e 100 reais. Falou, mostra o vídeo do moleque que forrou a Gutt no Twitter. Agora. Eu dei RT aqui, ó. Ó, esse daqui foi o Vini que ganhou o sorteio diário da Dagas Sombrias Phase 2, Gamadopla. Tava vendo a vó de ontem. Que sorte, velho. Eu tirei a faca fade com 3.17 dólares. God, Vinizera. E o Pedro Cruz. Acho que pagou. 80 centavos virou 100 dólares. Se eu fosse aqueles caras abusados, tipo, que fosse pop grade, tá ligado? Meteu o louco. Pagou! 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 Caralho! Pagou! Pagou! Pegatou! Puta que pariu! Ha ha! Eu pensei que era os caras abusados, tipo, que fosse pop grade, tá ligado? Meteu o louco. Pagou! 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 Caralho! Pagou! 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 Puta que pariu! Caralho! Melhor reação do ano! E os gringos ganhando faca absurda não comemora! Mas também, mano, 80 centavos virar 100 dólares em uma única caixa não é todo dia, né? Parabéns, Pedroviski! É, Luca, que insanidade, irmão. Então, guys, csgol.net, cupom sonho. Se você ainda participa do sorteio, você ganhou bônus, né? É, e ainda participa do sorteio mensal, do sorteio diário no dia que você depositar. Se você depositar todo dia, você vai participar de todos os sorteios diários. E é isso, vens. Convido vocês a participarem das lives na Twitch, twitch.tv barra Saulo. Eu vou indo nessa, um beijão e fui. Tamo junto, vens. É, Profit, é muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profit se ainda participar dos sorteios do Saulo assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo. Tem muito mais Profit no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar um trecho de um aqui pra vocês verem, mas corre lá pra conferir o resto desse vídeo. 2.28 tá pagando mesmo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos buscar uma faquinha Crimson Web pra ele? 2.28. Irmão, 2.28. A gente acabou de pegar essa faca. O Gaias que pegou outra luva com 2.28. 2.28 tá cheatado pra caralho. Esqueça tudo. 2.28, irmão. Mano, gastamos 4 dólares e 79 centavos de bônus. E já ganhamos 140 dólares e a gente depositou 100. Manteremos a estratégia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri